As noites nas baladas Sem querer, roubei seu coração Desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, desgoste de mim Pois eu não mereço ser amada assim Não sou de uma pessoa só Não curto amores Eu curto sabores da vida sem rumo Você quer um ninho, precisa de carinho Tem que ser muito bem Se não quiser, ok? Ei! Tchau! 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 E a minha porque ela é ruta, vai a sorrinha Cabe na Catolina Canta, vai a sorrinha Cabe na Catolina Ela é ruta, vai a sorrinha Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não sinta pena Não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Que te aguardar Você passeou primeiro Nosso caso vai Que acabe o meu sofrer Puxa a dor pra mim Do meu jeito assim Me alegrem O meu viver Hoje Só tá portando tudo isso Que acabe o meu sofrer Que acabe o meu sofrer You gotta go and get angry At all of my honesty You know I try But I don't do too well With apologies Hope I don't run At the time Can someone call a referee Cause I just need One more shot At forgiveness A second chance I know you know I know you know That I made those mistakes Maybe once or twice About once or twice I mean maybe A couple of hundred times So let me Let me Redeem All we need All myself Tonight Cause I just need One more shot A second chance 5,4,3,2,1 Parem Espera aí Onde é que vocês pensam que vão? Ah? Ah, ah, ah Onde é que vocês pensam que vão? For me Just a chance Don't find my regulations I can't get no I can't get no But hey, hey, hey That's what I say I can't get no I can't get no Mas você sabe o que é caviar 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 Aplausos Aplausos